Tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sona e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar